O programa Saber Direito desta semana é com o professor Vitor Cricor Guioccian. O curso é sobre direito tributário. Se tiver dúvida sobre o assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Vitor e nós tratamos esta semana, estamos tratando sobre o direito tributário, em especial sobre limitações ao poder de tributar. Nós estamos tratando sobre casos práticos e a aplicação de eventual sanção política para a cobrança de créditos tributários. Essa aplicação vai ser sempre modulada por alguns princípios, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, aplicados a cada caso concreto. Na aula passada, nós tratamos de três assuntos. O primeiro é o arquivamento de atos na junta comercial com a exigência ou não de certidão de dívida negativa, de dívida fiscal, a segunda em relação ao rolamento de bens e a terceira a apreensão de mercadorias. Nós verificamos que para o arquivamento na junta comercial há necessidade de certidão negativa de débitos fiscais. Essa necessidade vem de uma lei, a Lei nº 8.212, de 1991. A lei posterior, a essa, que trata dos registros públicos das sociedades empresárias, trouxe alguns requisitos, trouxe alguns documentos que devem acompanhar esse arquivamento e alteração na junta e não trouxe a certidão negativa de débitos. Um parágrafo único do artigo 37 diz ainda sobre a impossibilidade de exigir outros documentos. Nessa situação, verificamos que um recente julgamento do STJ decidiu pela aplicação da antinomia ou pela regra de resolver a antinomia do critério cronológico e não do critério da especialidade. Então, nesse caso, o critério cronológico venceu o critério da especialidade. Aplicou-se na situação a lei mais nova que derrogou a lei anterior que trata do mesmo tema. Então, o tribunal decidiu que não é necessária a apresentação de CND para arquivamento de atos na junta comercial. Tratamos, inclusive, na aula passada, do arrolamento de bens. Vimos que o arrolamento de bens serve para o credor se satisfazer, eventualmente, da dívida tributária. Vimos que a legalidade desse arrolamento independe da situação de existência de créditos garantidos, ou seja, créditos de qualquer situação do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Caso haja impugnação administrativa ou reclamação administrativa, esses créditos são suspendidos, a suspensão da desigibilidade do crédito, mesmo assim, o arrolamento ainda é devido e é possível. Verificamos a situação também da apreensão de mercadorias e das situações em que ela é devida, das situações em que os tribunais superiores admitem a apreensão de mercadorias. Verificamos que o tribunal entende, tanto o STJ como o STF, que nos casos de crime, ou seja, nos casos de contrabano e descaminho, é possível, sim, haver apreensão de mercadorias. Essa situação em que não há documento fiscal, não há qualquer prova de irregularidade do ato praticado, ou seja, não é que o fisco está cobrando tributos de forma coercitiva por meio da apreensão, mas que não há qualquer documentação, o mínimo de documentação fiscal exigida para a legalidade da situação. Verificamos que a apreensão de mercadoria não é cabida quando há documentação fiscal, mas que ocorreu apenas um erro na classificação tributária da operação. Essas são as situações em que é liberada a mercadoria, ou seja, é aplicada a súmula do Supremo no sentido de impossibilitar a apreensão de mercadoria para fim de cobrança tributária. Nessa aula, nós vamos tratar de um tema especial. Esse tema vai nos remeter a diversos casos que nós já tratamos no curso, ou seja, vamos verificar nos votos dos ministros, que esse tema traz à discussão de diversos outros casos que nós tratamos durante o curso. É o caso da indústria de cigarro. A indústria de cigarro tem uma situação um pouco especial. Um dos requisitos para que a indústria de cigarro permaneça e possa continuar a operar é não dever tributos. Ou seja, não pode a indústria de cigarro infringir a obrigação tributária, seja a principal ou seja a acessória. Se ela não pode ter dívida, se ela não pode faltar com essas obrigações, seja a principal ou a acessória, ela deve ter a sua regularidade fiscal, ou seja, deve ter todos os seus tributos em dia para operar. Esse é o tal do registro especial. O registro especial, além de uma série de requisitos de ordem técnica, prevê que há a possibilidade ou há a necessidade de que a empresa tenha em dia todos os seus tributos e tenha em dia todas as suas obrigações acessórias. Vamos, então, começar a estudar esse caso. O registro especial de funcionamento das empresas de cigarro, ele vem tratado no artigo 1º do Decreto-Lei 1593 de 1977. O artigo 1º vai dizer que a fabricação de cigarros classificados em determinados códigos da tabela de IPI será exigida exclusivamente pelas empresas que, dispondo de instalações industriais adequadas, mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal. Esse é o registro especial de que nós vinhamos tratando. O artigo 2º já trata das hipóteses de cancelamento desse registro especial. O artigo 2º, o caput, diz O registro especial poderá ser cancelado a qualquer tempo pela autoridade concedente se, após a sua concessão, ocorrer um dos seguintes fatos. O inciso 1 fala do desatendimento dos requisitos que condicionaram a concessão do registro, provavelmente aí estamos tratando de ordem técnica. E o que é interessante para nós é o inciso 2, que ele diz Não cumprimento de obrigação tributária principal ou assessora relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal. Ou seja, como nós verificamos, no caso do registro especial de empresas de cigarro, Para que ela possa proceder à sua atividade, ela precisa manter em dia tanto a obrigação tributária principal como a obrigação tributária assessora. Essa é a previsão do artigo 2º, inciso 2, do Decreto-Lei 1593, de 77. Pois bem, nós temos então como precedente, e esse tema é bem polêmico, O julgamento do Recurso Extraordinário 550-769 do STF. Repito, Recurso Extraordinário 550-769. Esse julgado foi da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa e foi publicado dia 22 de maio de 2013. Ou seja, é uma discussão recente e interessantíssima que ela vai remeter a todos os casos que nós tratamos no curso. Então, vamos à emenda. Constitucional Tributário, sanção política, não pagamento de tributo, indústria do cigarro, registro especial de funcionamento, cassação, Decreto-Lei 1593, de 77. Artigo 2º, inciso 2. Recurso Extraordinário interposto do Acórdão Prolatado no TRF da 2ª Região, que reputou constitucional a exigência de rigorosa regularidade fiscal para manutenção de registro especial para fabricação e comercialização de cigarros. Alegada a contrariedade à proibição de sanção política em matéria tributária, entendidas como qualquer restrição ao direito fundamental de exercício de atividade econômica ou profissional lícita, violação a artigo 170 da Constituição, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Esses são, então, os argumentos normalmente utilizados pelo contribuinte nesse tipo de discussão. Nós temos a violação ao direito fundamental do exercício da atividade econômica e de comércio e a violação ao princípio da proporcionalidade, previsto, inclusive, como baliza no artigo 170 da Constituição. Pois bem, a orientação firmada, e esse é o julgamento do recurso extraordinário, pelo STF rechaça a aplicação de sanção política em matéria tributária. Contudo, para se caracterizar como sanção política, a norma extraída da interpretação do artigo 2º, inciso 2, desse decreto-lei, deve atentar contra os seguintes parâmetros. Então, aqui, o ministro Joaquim Barbosa traz três parâmetros de que essa norma deve atender. O primeiro é a relevância do valor dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento implica a restrição ao funcionamento da empresa. Esse caso é interessante que o STF levou em consideração o valor do tributo em aberto e não só, ou não simplesmente, haver tributos em aberto. O segundo é a manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle do ato de aplicação da penalidade. Ou seja, essa penalidade pode ter havido ou pode ter sido submetida ao devido processo legal para aplicação da proporcionalidade dessa medida. E o terceiro requisito é a manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle de validade, mas, dessa vez, os créditos tributários cujo não pagamento implica a cassação do registro especial. Ou seja, o controle de validade e de constitucionalidade, agora, dos créditos tributários que a empresa deixou de recolher. E aí ele conclui circunstâncias que não foram demonstradas no caso em exame e nega conhecimento ao recurso extraordinário. E aí, então, vamos aos assuntos e argumentos interessantes suscitados nesse caso, em relação principalmente ao ministro, agora, Joaquim Barbosa, que é o relator da ação. A sanção política coloca desafios de duas ordens ao controle da restrição. A primeira ordem de desafio refere-se da validade da própria restrição, como nós tratamos já agora há pouco. Como as restrições ao exercício profissional e à atividade econômica podem comprometer a própria existência da empresa ou desempenho empresarial, a sanção política pode pôr um fim abrupto ao processo administrativo ou judicial de controle de validade da própria sanção política. Não é difícil conceber que uma empresa acossada pelo risco de fechamento opte por se submeter à exigência que asseguraria o seu funcionamento, dado seu caráter capital da pena aplicada. Ou seja, ele quer dizer aqui que, para que a empresa questione esse tipo de sanção, para ela é fundamental que ela continue operando. E, portanto, há uma exigência de que ela faça o pagamento dos seus tributos ou faça o adimplemento do tributo. Ademais, ainda que o contribuinte opte por insistir no exame de validade da norma que fundamentou o fechamento do seu estabelecimento, é inequívoco que a interrupção das atividades econômicas coloca um óbvio pragmático relevante à manutenção do processo administrativo ou judicial que tem por objeto examinar a validade da sanção. Na segunda ordem de desafios, diz o ministro Joaquim Barbosa, A sanção política desestimula, pelo mesmo modo, o controle da validade da Constituição no crédito tributário. Ou seja, a interdição de estabelecimentos ou a submissão do contribuinte a regime mais gravoso de apuração tributária pode impedir a discussão administrativa ou judicial sobre o tema, pois é incontestável que uma empresa fechada terá menos recursos para manter um processo administrativo ou judicial. Dito de outro modo, a sanção política viola o direito de acesso ao Estado, seja no exercício de suas funções administrativa ou judicial, para que ele examina tanto a aplicação da penalidade como a validade do tributo. Então, o ministro Joaquim Barbosa, ele chama a atenção à questão de que, se a empresa fecha ou se a empresa para de operar, realmente fica difícil a manutenção da questão, ou seja, questionar tanto a validade da aplicação da penalidade como a validade das cobranças ou dos próprios créditos tributários, que, como já tratamos em outras aulas, podem ser questionados por meio administrativo, seja por impugnações ou reclamações administrativas, e também pode ser questionado no âmbito do judiciário, seja por meio de ações mandadas de segurança, ações declaratórias e ações anulatórias. E aí, continuando com o efeito, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 413-782, da relatoria do ministro Marco Aurélio, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reputou inconstitucional regime de apuração do ICMS que submetia a Varig, a emissão negócio a negócio de nota fiscal avulsa. Esse é um dos casos que nós já vimos em outras aulas do regime especial de apuração do ICMS. Aquele caso em que a empresa, ao invés de fazer a apuração como é a regra geral, ou seja, a regra geral em que se aplica a apuração mensal do ICMS, e esse tributo vai ser recolhido no segundo meio subsequente à apuração. No caso de regime especial, poder-se ir até aplicar a apuração diária ou antecipada do tributo. Ou seja, é o que o ministro submete aqui, e é um dos casos que nós já tratamos aqui em aula, de que o regime especial prejudica sim a empresa, e pode, às vezes, representar uma coação ou uma coerção ao pagamento de tributo, e, portanto, uma sanção política, que é vedada pela aplicação dos julgados do STF, principalmente. Então, a restrição era aplicada, pois aquele contribuinte possuía débitos perante a fazenda do Rio Grande do Sul, cuja agibilidade não estava suspensa, como se ele era um voto eminente ministro relator Marco Aurélio, a obrigação para que fosse extraída uma nota a cada negócio praticada pela empresa inviabiliza a dinâmica própria à atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. Então, ele lembra do caso do regime especial de apuração do ICMS prejudicar demasiadamente o contribuinte e atrapalhar a própria atividade desenvolvida por ele, que é um dos casos que nós já tratamos aqui. Cito, então, o relator, já no Recurso Extraordinário 434987, o eminente ministro César Peluso, examinou situação na qual a autoridade fiscal exigia que os débitos tributários fossem garantidos como condição para que lhe fosse permitida a impressão de documentos fiscais. Esse é um dos casos que foi o primeiro caso que nós tratamos na primeira aula, de que a empresa poderia ser impedida de imprimir documentos fiscais, ou seja, o Fisco poderia vedar a tal da autorização para impressão de documentos fiscais, que é a IDF, por conta da existência de débitos tributários que não tenham sido garantidos. Nós sabemos que esse tipo de situação foi declarado como ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. Há julgados no STJ indo para uma outra linha de pensamento, inclusive admitindo em algumas situações o regime especial de apuração do ICMS, mas ainda no Supremo há a manutenção da empresa, ou seja, há aquela preocupação em o Estado não interferir demasiadamente no contribuinte e ter modos próprios para a cobrança dos seus créditos tributários, inscritos em dívida ativa, principalmente. Então, prossegue. Sua Excelência deu voto, deu provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Fisco autorizasse a impressão de documentos fiscais, independentemente de prestação de garantias na linha do que ficara decidido no recurso extraordinário. O entendimento já consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal também vem da orientação das súmulas. Súmulas 70, 232 e 547. Como nós já vimos também nas aulas anteriores, essas súmulas foram precedentes que são utilizados pelos julgados, especialmente do Supremo Tribunal Federal, já que são súmulas do próprio Supremo, para que o Estado não atue de forma coercitiva ou de forma oblíqua para cobrar os seus créditos tributários. Ou seja, não faça com que a empresa feche ou dificulte a sua operação como modo de cobrança de tributo. E aí o ministro continua. É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo não serve de excusa ao deliberado e temerário desse respeito à legislação tributária. E aqui ele já entra nos fundamentos para dizer que é, sim, válida a cassação de registro especial no caso de indústrias de cigarro. Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática da atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício da atividade econômica deve ser desproporcional e não razoável. Vejam que aqui o ministro traz como fundamento a própria concorrência. Ou seja, se eu tenho uma empresa que, por qualquer motivo, não paga os seus tributos e eu tenho uma outra empresa que paga os seus tributos em dia, é claro que essa outra empresa vai ter preços mais acessíveis ou vai poder concorrer de forma melhor no mercado que essa empresa que deixa de recolher os seus tributos. Ou seja, o preço será sempre maior da empresa que recolhe tributos, porque esse custo será embutido nos custos da atividade para que o consumidor arque com essa despesa. Então, o ministro trouxe aqui a hipótese de vantagem concorrencial como um dos fundamentos para admitir a cassação de registro especial. E continua. Temos, de um lado, o direito fundamental à livre atividade econômica lista, que também já tratamos em outras aulas, e o direito fundamental de acesso à jurisdição. De outro, estão o direito à livre concorrência e o dever fundamental de pagar tributos. Esses são dois bens que o ministro bem identificou. Primeiro, o direito fundamental à liberdade de atividade econômica lista, junto com o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário. E, de outro lado, o direito à livre concorrência, como nós tratamos, e o direito fundamental de pagar tributos. Quer dizer, existe um direito fundamental, existe um direito de se pagar tributos. Ele não quer dizer que existe um direito de dever tributos. Ele diz que não. As empresas devem pagar tributos, porque elas funcionam, existem hipóteses tributárias, e essas hipóteses tributárias fazem incidir a tributação. Esses tributos devem ser pagos. Existe um dever de pagar tributos. E continua o ministro. Dada a ambiguidade do texto legal e a consequente falta de calibração expressa, a norma extraída a partir da interpretação do artigo 2º, inciso 2, do decreto-lei 1593 de 77, será inconstitucional se atentar contra um dos três parâmetros constitucionais já apresentados. E aí ele repete o que tratou na emenda, a relevância do valor dos créditos tributários, que, na espécie aqui, é relevante, é significativo. A manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle do ato de aplicação da penalidade e a manutenção proporcional e razoável do devido processo legal e controle da validade dos próprios créditos tributários. Dos três parâmetros expostos, o terceiro apresenta o maior desafio ao órgão jurisdicional. Ele pressupõe o exame não exauriente do quadro de impugnações fiscais com o qual o contribuinte se põe, de forma recalcitrante à tributação. A dificuldade consiste na impossibilidade de o juízo, que está examinando o cancelamento do registro especial, substituir o juízo encarregado do controle da validade dos créditos tributários. Na situação em concreto, o contribuinte praticou algumas compensações tributárias que foram declaradas como indevidas. E foram declaradas indevidas por conta da inindonidade do crédito utilizado para fazer frente aos débitos tributários. Porém, o ministro aqui, ele salienta que não posso eu, enquanto o ministro supremo, avaliar a validade de cada crédito tributário. Ou seja, não há essa atribuição, em especial nessa hipótese, para que o juízo de validade seja feito nessa hipótese. Ou seja, nessa situação especial, do registro especial. No caso em exame, o cancelamento do registro especial foi motivado pela rejeição de uma série de operações de compensação realizadas pelo recorrente. E é o que viemos tratando. O montante de créditos era de, talvez, os submetidos aqui à compensação, 75 milhões. E a rejeição das operações de compensação foi fundamentada na inindonidade dos créditos. Se eu não me engano, foram utilizadas obrigações do reaparelhamento econômico emitidos entre 1952 e 1957. Reputo que todas as três salvaguardas constitucionais apresentadas foram atendidas. E, portanto, a interpretação dada pela Secretaria da Fazenda Nacional não reduz a norma a estado de extensão política. Ele vai, então, aqui, tratar dos casos em especial. O montante do crédito tributário, cuja compensação não foi homologada, é relevante. Assim como a relevante é o montante total do débito tributário. Mais de 700 milhões. Na hipótese do voto do ministro Joaquim Barbosa, esse valor era de 700 milhões, algo em torno disso. Mas nós vamos verificar que esse montante acabou crescendo se analisarmos todos os entes federativos para cerca de 2 bilhões de reais. Então, foi utilizado como fundamento montante, que era relevante e significativo. Finalmente, entendo não estar demonstrado o risco à efetividade da tutela jurisdicional no que se refere ao controle da validade dos créditos tributários, cujo não pagamento leva à cassação do registro especial. Lembro que a recorrente desafiou a constitucionalidade da norma a partir da perspectiva hipotética, isto é, da invalidade total e incondicionada do artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei nº 1593. Não aderiria a tal linha de argumentação. Quero chamar a atenção, além do voto do ministro relator, que foi o Joaquim Barbosa, o voto do ministro Luiz Fux, que acompanhou, no caso, o relator. Então, chamaram-me a atenção duas afirmações, já o ministro Luiz Fux votando. Uma é a do professor José Afonso da Silva, que é a luz do caso concreto, dispõe. Não se trata, nesse caso, de mera inadimplemento de obrigação tributária. Mas, na verdade, o que se pretende aqui é assumir uma prática ilícita para obter uma vantagem concorrencial. Porque, ditos de forma solta, pode-se imaginar que a interdição do estabelecimento deu-se por falta de pagamento de um crédito tributário qualquer. Não. Então, aqui há uma estratégia dolosa contra a administração tributária. Que já levou a empresa a um patamar de um débito de 2 bilhões de reais. O que é, efetivamente, um capital irrecuperável pelo poder público, que concede esse regime especial para uma atividade nociva ao Estado. Aqui é interessante que, tanto o ministro Luiz Fux, como os julgados precedentes, ou seja, do Tribunal ACO, que levaram o recurso extraordinário, eles vão tratar dos efeitos nocivos à saúde dessas empresas. Ou seja, o cigarro causando efeito nocivo aos seus consumidores e de que até o próprio Estado precisaria desses valores, dos impostos, para tratar a saúde de quem fuma e de quem consome esse tipo de produto. Então, ele continua tendo em vista as moléstias que acarretam. Então, é uma questão lindeira à ordem econômica e social. Daí o problema é não poder ser resolvido com essas súmulas, que pressupõe uma dívida tributária normal. E a interdição de estabelecimento aqui, a hipótese é completamente diferente. Então, os argumentos são basicamente esses. A empresa devia cerca de R$ 2 bilhões, sendo que o valor do patrimônio da empresa e do sócio garantia somente 5% do débito. Esse é um fundamento relevante, então a dívida era de R$ 2 bilhões. Somente 5% do crédito tributário podia ser garantido pela empresa e pelos sócios. A questão da atividade tabagista ser prejudicial à saúde, e isso é interessante, foi levar em consideração pelos mínimos supremos, quase como que dando, então, a finalidade aos impostos, dando a finalidade aos tributos na recuperação dos consumidores ou dos fumantes. Então, esse foi levado em consideração também, enquanto danos à saúde pública. A essencialidade do IPI, nós sabemos que a tributação, especialmente do IPI, é muito forte em relação aos cigarros, aos produtos tabagistas, por conta da sua essencialidade, ou seja, da sua pouca essencialidade. Mas, muito pelo contrário, nós sabemos que essa atividade causa diversos prejuízos à saúde, à saúde pública. Usa, então, como fundamento, tanto o ministro Joaquim Barbosa, como o ministro Luiz Fux, a função social da empresa e a função social da propriedade. Quer dizer, se nós temos uma empresa que deve tanto, ela deve também contribuir com uma função social, tentando devolver esses valores ao Estado, para que ele, então, possa, inclusive, tratar dessas moléstias. E, por último, essa inod... E, por último, a inodoneidade dos créditos levados à compensação. Ou seja, esses créditos não foram declarados como idôneos. Então, isso foi levado em consideração para que haja esse montante dessa dívida. E, como nós sabemos, hoje, principalmente a legislação, somente admite a compensação de créditos tributários com créditos que sejam relativos a impostos. E, dependendo das situações, um ou outro título pode também ser utilizado. Vamos agora aos votos contrários. Nós sabemos que alguns votos foram contrários à posição da maioria do tribunal, mas que a maioria do tribunal negou, ou ouve por bem negar, o registro especial e, portanto, caçar as atividades da empresa. Começo aqui pelo voto do ministro Gilmar Mendes. Ele diz, a razão para a exigência do registro especial da empresa perante a Receita Federal seria, em tese, a mesma que justifica as restrições à propaganda imposta pela Lei nº 9.249, de 1996. E a carga fiscal elevada, incidente sobre esse segmento econômico, a natureza altamente nociva à saúde humana dos produtos fumígenos. notadamente no cigarro. Ora, se esta é a justificação do regime especial imposto aos fabricantes de cigarro, isto é, se é em prol da saúde pública que a atividade submete-se a severas restrições, por certo que essa mesma justificativa não serve para amparar a previsão do artigo 2º, inciso 3, do Decreto-Lei nº 1593, de 77. Em outras palavras, descumprindo a legislação tributária federal, a Fazenda Nacional poderá, conforme o caso, impor multa, promover a execução fiscal, e ainda proibir, de todo, o desempenho da atividade econômica em questão, nos casos de cancelamento de registro. Não me parece que esta última medida deva ser providência posta à disposição da autoridade fiscal, diz o ministro. Trata-se nitidamente de sanção política, semelhante a outras tantas contra as quais já se pronunciou esta Corte. Destaco mais uma vez o entendimento acolhido pela Corte na jurisprudência, já há muitos anos, no sentido de combater o emprego de toda sorte de expediente oblíquo para a cobrança de tributo. O ministro, então, cita os mesmos casos que nós estamos tratando, de autorização de impressão de documentos fiscais, de regime especial de apuração do ICMS, trata das súmulas do Supremo, que nós já verificamos em outras aulas. Assim, diante da natureza jurídica, da medida em questão, outro caminho não há, se não reconhecer sua frontal inconstitucionalidade nos termos da orientação pacífica da jurisprudência deste tribunal. E ele diz, não ignoro, de certo, as peculiaridades fáticas do caso em exame, que ele envolve o quanto mais sonegadora e o quanto mais devedora. Não posso, entretanto, e aqui é interessante, negar a gravidade do precedente que, se esta... Não posso, ele diz, então, que não pode negar, entretanto, a gravidade do precedente. Porque, nesse caso, se se admite um precedente desse, estamos tratando de uma dívida fiscal que pode a empresa ser submetida ao fechamento de suas portas. Quer dizer, é um precedente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vinha exatamente em sentido contrário, no sentido de impedir a coerção moral, no sentido de impedir a coerção ou a via oblíqua para a cobrança de impostos, simplesmente por a empresa dever tributos. E aí ele continua, aquilo sobre que nos debruçamos neste julgamento não é apenas uma situação fática peculiar de uma grande devedora da Fazenda Nacional, é, sobretudo, a consonalidade da previsão do artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei, que, em suma, permite impedir o exercício da atividade econômica em questão em face do mérito de implemento de qualquer tributo. Ele diz que, apesar dos fundamentos utilizados, da destinação do tributo, de que o Estado realmente tem que cuidar dos consumidores, uma questão de saúde pública, do montante levar em consideração, ele diz que, de uma forma ou de outra, nós estamos tratando de uma área de implemento de tributo e da possibilidade de cassação desse registro especial. Além disso, não se pode perder de vista a gravidade dos efeitos do ato administrativo de cancelamento do registro especial. Na prática, a aplicação da medida representa uma verdadeira pena de morte da pessoa jurídica, máximo nos casos em que o objeto social da pessoa jurídica confunde-se com a atividade que justifica a exigência do regime especial, ou seja, a fabricação do cigarro. Nessas hipóteses, ter-se-ia algo semelhante à decretação da extinção da pessoa jurídica por meio de ato administrativo. Então, novamente, o ministro, ele chama a atenção de que se a empresa tem o registro especial cassado, e se é isso que ela faz, ou seja, se a empresa explora a atividade econômica com a produção de cigarro, e essa é a atividade dela, e ela tem esse registro cassado, ela para de operar. E se ela para de operar, realmente estamos tratando de caso em que, por ato administrativo, a receita impede o funcionamento de uma empresa. Nesse sentido, o ministro pretende não abrir mais esse precedente, não abrir um precedente novo, que é contrário aos julgados do Supremo Tribunal Federal. É certo que, e aí eu continuo a leitura do voto do ministro Gilmar Mendes. Tecnicamente, nos casos de cancelamento de registro especial, não se dá a desconstituição da pessoa jurídica, impede-se apenas o exercício de certa atividade econômica. De toda sorte, para a SMQ, a comparação é válida a título de ilustração para assinalar a gravidade do ato administrativo em questão. Sem o registro, a atividade econômica que dá sentido à empresa, não poderá ser exercido. Também não entendo que os prováveis efeitos concorrenciais do descumprimento da legislação tributária possam justificar a medida. Todo devedor do fisco deveria ficar impedido de desempenhar a atividade econômica porque não arcou com um custo idêntico àquele que foi exportado pelo seu concorrente. aqui é interessante o que o ministro diz porque ele traz a concorrência ou a livre concorrência em outro sentido, em outro viés que trouxe o ministro Joaquim Barbosa. Ele diz que se é assim, então, se toda empresa que deve, deve ser submetida, por exemplo, à cassação de registro especial, então, que isso deve ser feita para todas as empresas. Nós sabemos que não é isso que acontece. Há cidades, há situações, há estados em que a fiscalização é muito mais efetiva do que em outra cidade, do que em outros estados. Nós sabemos que alguns contribuintes são submetidos a um regime especial ou eventualmente caçam ao funcionamento dessa empresa em detrimento de outros. A única diferença é que existem fiscalizações mais ativas e fiscalizações menos ativas. Então, ele conclui nesse sentido de que todo devedor do fisco deveria, então, ficar impedido de desempenhar a atividade econômica, porque não arcou com custo idêntico àquele que foi suportado pelo seu concorrente. A questão concorrencial parece, sim, particularmente grave. no caso, em exame, diante das peculiaridades da situação concreta da recorrente. Mas não é, por si só, argumento suficiente para assegurar a constitucionalidade da medida em questão. De fato, não está a indicar que a tutela de concorrência seja o escopo por trás da norma em questão. Demais disso, a natureza predominantemente extrafical do IPI e a necessidade de proteção da saúde pública ante o caráter deletério do FUMON, não afasta o regime tributário, nem exclui a aplicação das limitações constitucionais ao dever de tributar, notadamente aquelas que dão em sejo a verdadeiros direitos fundamentais do contribuinte. Então, no caso da concorrência, isso é interessante, o ministro Gilmar Mendes traz a ideia de que se é assim, quer dizer, se vamos tratar de uma justiça de concorrência, todos os contribuintes que devem, devem ter os seus registros cassados ou eventualmente ter um regime especial. Nós podemos também aplicar essa mesma razão, essa mesma rácio para os casos de regime especial de apuração de tributos, ou seja, se cada contribuinte que deve, deve ser aplicado em um regime especial ou pode ser cassada ou seu funcionamento ou seu registro especial, no caso da empresa de cigarro, então, que isso valha para todos, não especialmente a um só contribuinte ou a dois ou a três. Então, ele leva essa razão de livre concorrência ao extremo, preocupado, claro, em relação ao precedente que pode ser aberto, e essa é a preocupação que a gente verifica nesse julgar, principalmente no voto do ministro Gilmar Mendes, de que um precedente é grave, esse precedente é perigoso e que pode levar ao fechamento de algumas empresas e que não ofende, da forma como diz o ministro Joaquim Barbosa, a livre concorrência. Vamos ao voto do ministro Marco Aurélio também nesse caso. Estou lendo também os votos vencidos para que nós possamos fazer o cotejo com o entendimento do Supremo e o cotejo com as outras aulas que nós já tratamos aqui. Diz então o ministro, o que versa o caso? Discussão sobre a valia ou não do denominado registro especial? Não. Não se questiona a possibilidade de administração pública conferir registro especial a esta ou aquela empresa. A discussão diz respeito a uma atividade lícita e está centrada no poder de morte de uma pessoa jurídica pelo fisco e a partir do implemento tributário. Não se tem coação política para chegar-se à arrecadação de tributos? Se não houver não sei em que caso haverá. De novo o ministro Marco Aurélio diz que é sim na verdade um caso de coação política ou de sanção política para a cobrança de tributos. Ele diz que pode inclusive nesse caso levar a empresa à sua morte pelo mero inadimplemento tributário. E continua o ministro se formos à lei disciplinadora da execução judicial considerada dívida ativa da fazenda veremos que devidamente e legitimamente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Vale dizer desnecessário é um processo de conhecimento para ter esse título judicial condenatório. Basta a inscrição administrativa do débito na dívida ativa e que essa inscrição se amolde ao figurino legal. Diz que não conhece os demais requisitos do inciso do artigo segundo do decreto lei mas ele chega a uma conclusão de que é coação política. Como ele chega a essa conclusão? Pagou continua com o registro especial. Não pagou o secretário da Receita Federal pode ferir de morte a pessoa jurídica de direito privado. Está em bom e aí conclui está em bom português que o não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória pouco importa relativa a tributo ou contribuição administrada pela Receita Federal autoriza no âmbito repito da faculdade da distinção indevida e torna a repetir que a indústria tabagista legal o secretário da Receita Federal simplesmente cancelar o funcionamento da empresa. Aí ele conclui ainda bem que não se partiu para algo semelhante quanto ao devedor pessoa natural porque então talvez tivéssemos a necessidade de construir um paredão caminhando-se para a morte realmente física dessa mesma pessoa natural. Compara então o ministro a morte física da pessoa natural ou da pessoa física quando ela também deixar de pagar tributos que é o que resultou na casa da indústria de cigarros. Nós vamos tratar agora rapidamente de alguns remédios constitucionais que podem ser utilizados pelos contribuintes para questionar algumas dessas sanções políticas tratadas no caso. Vamos então à pergunta do telespectador. O que são remédios constitucionais? A nomenclatura de remédios constitucionais ou ações constitucionais ou garantias constitucionais serve para que o cidadão tenha garantido alguns direitos fundamentais contra o Estado. Nós temos aqui uma definição do professor José Afonso da Silva sobre os remédios constitucionais apesar de criticar a nomenclatura de remédios ele mais trata como ações ou garantias constitucionais então ele vai dizer o seguinte são garantias constitucionais na medida que são instrumentos destinados a assegurar o gozo de direitos violados ou em vias de ser violados ou simplesmente não atendidos. A Constituição inclui entre as garantias individuais o direito de petição o habeas corpus o mandado de segurança o mandado de injunção o habeas data e a ação popular que são os meios dispostos para o questionamento dos direitos fundamentais. No nosso caso o mandado de segurança é um é um dos meios de que dispõe o contribuinte para questionar uma eventual sanção política. O mandado de segurança vem previsto no artigo 5º da Constituição Federal e eu vou fazer a leitura rapidamente diz que conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo então esse é um dos pontos não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Bom, conforme nós verificamos esse caso da indústria de cigarro ele submete a todos os casos que nós tratamos durante o curso da limitação aos poderes de tributar em especial na aplicação de sanções políticas a empresas ou contribuintes devedores. Então ele submeteu ao caso da autorização de impressão de documentos fiscais ao regime especial nós já tratamos a possibilidade ou não de apreensão de mercadorias o arrolamento de bens nós tratamos em outras aulas nós tratamos inclusive do ato de alteração na junta comercial nas aulas anteriores e nós verificamos aqui que o mandato de segurança é o meio pelo qual o contribuinte tem para que ele possa questionar essas sanções políticas ou seja essas coerções em que o contribuinte está sujeito para o adimplemento de tributos em que pese a existência de lei específica que é a lei de execução fiscal para a cobrança de créditos tributários dos entes federativos. Bom com isso nós terminamos aqui o nosso curso nós vamos nos casos práticos e ligamos os casos práticos à teoria é interessante saber que esse enfoque mais pragmático teve esse fim de tornar a aula um pouco mais palpável para o estudante de direito ele saber que os casos realmente são aplicados e que os tribunais utilizam a teoria para resolver os conflitos obrigado se tiver dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti